E não vou desanimar, mas de repente ela joga Bum, 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 a toa de abunda A tia budita mozão, vai sentando pro gerente Na contenção do patrão A tia bunda, a tia bunda vai mozão Vai sentando pro gerente na contenção do patrão Aê, fala que é nóis MCL Fim Fala que é nóis MCL Fim É nóis Tem outra também, essa aqui, ó Vou soltar ela, hein Amor, é só demais Outro amor eu não conheço Agora estou aqui Tô pagando vários preços Eu sei que logo um dia Eu sei que nunca é tarde Com fé em Deus eu vou Vai cantando a liberdade Com fé em Deus eu vou Vai cantando a liberdade E aê, é nóis É nóis aí, toma ali fim Que eu vim só representar Pra todos que já puderam Que eles só me observar Eu expleto a verdade E não vou desanimar Com fé em Deus eu vou Deus vai me abençoar Aí, fala que é nóis É nóis MCL Fim Que você tá a voz É nóis Obrigado Você cantou muito bem Parabéns Você cantou muito bem Parabéns Ó, com ótimas músicas Parabéns É isso aí Encerrando Encerrando aqui agora Porque acabou agora Parabéns pra eles E agradeço todas as músicas Cantou muito bem É, parabéns Muito bem, parabéns Em breve O lançamento do CD Do MC Alifinho Com apoio da rádio Sucesso A rádio vai estar apoiando Também no YouTube Canal do Comandante Miguel E também O canal do Gansela O Ganselito Não é isso, Gansela? Vai estar apoiando ele Sucesso Do MC Alifinho É sucesso total Quem viu Quem não conhece Está conhecendo agora Com exclusividade Aqui direto do Facebook Canal do YouTube Também O MC Alifinho Que é sucesso geral O que que levou você A despertar esse interesse Pela música Essa vocação MC Alifinho Fala pra turma aí Foi assim Desde pequeno Já vendo banheiro Tomando banheiro Já comecei Pegar o pente Já começo a cantar Isso já foi Me despertando Já me despertando De dentro pra fora Que isso é um dom Não pode desanimar E eu fui Só crescendo E só cantando Gostando Expandindo Chegando em sucesso total Em sucesso total Muito bem Qual foi a primeira música Que você cantou Que sua autoria Vai lá Canta pra turma aí A das primeiras Liberdade Eu vim aqui representar Ai sou o MC Latim Eu vim aqui falando já Com fé em Deus Eu vou E não vou desanimar Pega o fé em Deus Ele vai me abençoar Mas paz, justiça e liberdade MC Alifim MC Alifim Eu vim falando para tudo Eu vim mandando Eu vim mandando esse salve Para todos meus irmãozinhos Ai você tá ligado Eu é com fé em Deus E vou mandando esse salve Para todos os amigos Meu papo das comunidades É salve, salve, aê Eu vim salve cantando E me fortalecer Vai justiça e liberdade Então fala que é nóis MC Alifim Eu vou soltando a voz MC Alifim Fala que é nóis Que de Campo Belo Não fica fraco Acredite no seu sonho E você vai se realizar Amém Aproveitando as palavras dele E agradecendo Ele tem um belo futuro pela frente E cada dia Não desiste mais Vai em Deus